Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica para quem quer recuperar os cabelos danificados Ela serve tanto para quem está com cabelo extremamente ressecado quanto também para quem está com cabelo saudável Mas claro, quem está com cabelo mais danificado vai sentir um impacto maior ao usar essa misturinha E ela serve também para aproveitar aquela máscara que não serve muito assim no seu cabelo Não que a máscara não sirva, é uma máscara boa, funciona para muita gente Mas por alguma razão, que a própria razão desconhece, o seu cabelo não aceita bem Eu estou dizendo isso porque eu faço essa misturinha com uma máscara que o meu cabelo não se deu de jeito nenhum Eu tentei de todas as formas e meu cabelo simplesmente recusou Só que fazendo essa misturinha ele aceitou e ficou assim, tipo perfeito Que eu criei uma relação de amor e ódio com essa máscara Eu odeio usar ela sozinha porque realmente não funciona Mas com essa misturinha ela fica perfeita num ponto de eu amar e querer usar toda semana Eu uso pelo menos uma vez na semana, eu tenho feito essa misturinha E isso já assim, pelas últimas quatro semanas, eu tenho feito toda semana Essa misturinha no meu cabelo E para isso eu tenho usado apenas dois ingredientes Que é a máscara e mais um que você vai tacar dentro da máscara E fazer uma hidratação maravilhosa Esse tratamento é indicado para quem tem cabelo cacheado, cabelo ondulado, cabelo liso, cabelo seco, cabelo que está extremamente danificado, ressecado, quimicamente tratado e está precisando de um impacto Loiras podem Enfim, quer tratar a cabeleira gastando pouquinho e com resultados maravilhosos e certeiros Essa é a dica Como eu sei que você vai gostar, já começa me dando aquele like bonito Que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal E se é novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações E sem mais delongas, bora para a nossa misturinha Para começar, coloque em um recipiente a quantidade de máscara suficiente para cobrir o seu cabelo Não economize, coloque realmente a quantidade de máscara que vá cobrir totalmente os seus fios Eu uso de 3 a 4 colheres porque eu gosto de empapar bem o meu cabelo Eu gosto de aplicar realmente em cada fio, gosto que nada escape a minha misturinha Acrescente à máscara pelo menos 2 colheres do leite de coco O leite de coco é riquíssimo em gorduras saturadas, aquelas gorduras boas para a cabeleira Ele hidrata e nutre profundamente os fios sem pesar Eu que tenho cabelo levinho, ele continua assim leve, com um balanço, mas super ultra, mega hidratado E também é rico em ácido láurico, que promove uma limpeza suave nos fios E quando os cabelos estão bem limpos, o que acontece? Brilho, é aquele brilho intenso, brilho bonito, brilho saudável Misture tudo muito bem E bora para a aplicação Com os cabelos previamente lavados e úmidos, basta ir separando mechas fininhas e aplicando em todo o comprimento e pontas Como essa máscara não é liberada, eu aplico apenas no comprimento e pontas, nada de aplicar na raiz Mas caso a máscara que você esteja usando seja liberada, pode sim aplicar na raiz, porque o leite de coco é maravilhoso Enluve bem os cabelos Coloque uma touquinha E deixe agir por 10 minutos, que já é o suficiente Passados os 10 minutos, é enxaguar totalmente os fios para remover por completo essa misturinha E finalizar conforme você desejar E você usa o seu toque pessoal, que faz total diferença no seu cabelo O resultado são cabelos mega hidratados, nutridos, restaurados Ele realmente vai restaurando, deixa o cabelo com uma textura e assim visualmente mais jovem Dá um efeito pro age Zera o frizz, deixa o cabelo bem alinhadinho Muito alinhado, saudável Um detalhe é que você percebe o tratamento tanto no comprimento quanto nas pontinhas Mesmo quando as pontinhas já estão assim um pouco ressecadas, precisando da vitamina T Você percebe que elas ficam mais saudáveis e com um balanço incrível Amo os resultados E a dica de hoje é essa, espero muitíssimo que tenham gostado Se gostou, compartilhe com suas amigas Joga lá no grupo do zap pra todo mundo ficar sabendo dessa dica maravilhosa E eu te vejo nos próximos vídeos Até mais! Tchau 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 Tchau